Música Larampo Tem um gordo pra ver Música 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 Fala minha vaqueira, tudo bem com vocês? Iniciando mais um videozão pro canal, galera Vamos ali no treino de argolinha Uma corrida de argolinha, né? Uma corrida de argolinha Ali na casa de nossa amiga Vera Ali no sítio Santana Fazendo a Lagoa do Noro Vamos descendo um treino de argolinha Uma corrida de argolinha Simples, né? Tô descendo lá Juntamente com a Robinho aqui, ó Vamos descer lá, né, galera? Vamos descer lá e Vamos ver as carreiras dos meninos lá Vamos ver a galera competindo Na corrida de argolinha, né? Não vamos correr Não vamos correr Na argolinha, que tão muito sem cavalo Vamos lá só marcar a presença E fazer o conteúdo, né? Mostrar pra vocês aí a corrida Vem da argolinha Vamos que vamos Já tava passando da entrada aqui, galera É aqui, ó A entrada do sítio Santana, né? Aí já ia passando já, Robinho Aí ia passando chutado aqui Aqui tá ruim pra subir, viu? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.